Chega de mentiras, chega de suposições. A partir de agora, a gente quer saber o que o corretor quer da gente. Vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou a Luma. Eu sou também conhecida como a fada da redação. Eu criei um método chamado Método Redação Coringa. Eu sou formada em Letras pela PUC-PR. Fui bolsista pra Uni pelo Enem, gente. Então, assim, Enem, misericórdia, gratidão infinita. Senão, eu não poderia ter estudado na PUC-PR. Eu sou professora desde 2012. Comecei cedo, a labuta foi meu primeiro estágio. Sou mestre em Linguagem e Tecnologia pelo TFPR. Graças a Deus, terminei o mestrado. Vocês pensam em um parto, tipo, vocês se preparando para o Enem. Era eu fazendo mestrado. Misericórdia. Fiquei sobrecarregada um bom tempo com isso. E eu sou libriana. Eu sou viciada em abacate. Tagarela desde 1994. Eu sou a Luma e ponto. Então, basicamente, o que a competência Almond pede pra gente é que a gente demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, esse é o nosso rolê. É isso que a competência 1 quer da gente. E a forma pela qual eu vou falar sobre a competência 1 com você agora é por meio das dúvidas que vocês me mandaram. Como estudar a C1? É verdade que só é possível estudar lendo muito? Então, vamos lá. Vamos dividir essa pergunta em duas partes. Que são duas perguntas em uma, né? Eu vou começar respondendo a segunda pergunta. É verdade que só é possível estudar lendo muito? Não. É mito. Então, é preciso que você saiba que escrita mobiliza, demanda... Opa, deixa eu voltar aqui na anotação. Demanda habilidades diferentes do que a leitura. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina cognitiva, né? A nossa cognição, a nossa capacidade de interpretar o mundo e interagir nele, ela é mobilizada de formas diferentes quando a gente lê e quando a gente escreve. Algumas habilidades estão num lugar, algumas estão no outro e algumas estão nas duas coisas. Por quê? São duas áreas linguísticas, né? São duas ações que mobilizam a nossa inteligência linguística, que é um dos tipos de inteligência que a gente tem e que a gente desenvolve. Não a gente tem no sentido de Nossa, agora tá definido pro resto da vida que eu não tenho uma boa inteligência linguística ou que eu tenho uma inteligência linguística. Não é isso, tá? E aí, que as habilidades mobilizadas pra escrita são diferentes da leitura. Aqui nessa pergunta, eu quero que você pense comigo da seguinte forma. Você quer, sei lá, aprender a cantar. Em vez do Enem, você quer se candidatar ao The Voice, por exemplo. Você também vai passar por uma avaliação, né? Não é qualquer pessoa que entra no The Voice. Você precisa passar por uma avaliação. Então, você vai se preparar pra essa prova. Você precisa cantar bem. Como é que faz pra você cantar bem? Faz sentido eu te dizer que você só vai cantar bem ouvindo música? Me diga se faz sentido. Não faz. Não faz. É a mesma coisa que eu te dizer que pra escrever melhor, basta ler muito. Isso é um mito. Isso é um mito alimentado, inclusive, pelos nossos professores na escola. Pelos nossos pais. Então, vamos começar desmistificando. Muitos professores, pais, pessoas que falam isso, o que elas querem é incentivar a prática da leitura. Mas eu não acredito em incentivar algo por meio de um mito. A minha forma de motivar vocês é por meio da clareza, da transparência. E eu já te digo agora. Tanto faz se você é uma boa, um bom leitor ou não pra redação do Enem. Ninguém vai ter como saber fazer uma redação do Enem sem se preparar para a redação do Enem. Então, se você gosta de ler, topíssimo, tá? Tipo, fico muito feliz. Inclusive, eu tenho desenvolvido cada vez mais a prática da leitura e eu incentivo. Mas se você não gosta de ler hoje, tá tudo bem. Você tem a mesma chance de ir bem na redação do que alguém que é um leitor voraz. Porque a redação do Enem tem regras próprias que estão nas cinco competências. E conhecimento literário não é uma dessas regras. Mas pode me dizer. Luma, mas se eu ler muito, eu não vou ter um vocabulário melhor? Sim. A leitura, ela é um input. É algo que entra na nossa cabeça. A escrita é o output. A gente põe pra fora as ideias, as palavras. Só que a linguagem literária não é a linguagem que você vai usar na sua redação. Então, não é tão óbvio assim. Ah, se eu ler muito, eu vou ter uma gramática melhor. Depende. Você pode usar palavras mais poéticas que não tem a ver com a linguagem do Enem. Percebe? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é. Ler livros de ficção, de literatura, pode ser uma ferramenta pra adquirir vocabulário e norma padrão da língua portuguesa. Mas não é a única. Quando você assiste a um filme, a uma série legendada, por exemplo. Aquela legenda também tá de acordo com a norma padrão. Quando não tá, aparece entre aspas. Então, você também tá tendo input de norma padrão. Você também tá vendo uma colocação pronominal adequada, uma regência adequada e da forma escrita também. Então, vamos desmistificar isso de que, pra ir bem no Enem, eu tenho que ler muito. Meu amor, você não tem que. Eu quero que você leia, mas não leia com essa pressão absurda de, eu só vou conseguir escrever redação bem. Eu só vou conseguir dormir na norma padrão se eu ler muito. Eu tenho muitos alunos tirando mil hoje. E nem todos eles são leitores vorazes. Eu quero ver cada vez mais leitores vorazes na sociedade, mas não porque vão fazer o Enem. E sim porque ler mobiliza habilidades cognitivas incríveis. E a gente pode falar sobre isso mais pra frente. Ler desenvolve nosso cérebro de uma forma que poucas coisas desenvolvem. Mas não ache que pra fazer uma boa redação do Enem, você tem que ler muito, tá? Porque são habilidades diferentes. Ler é uma habilidade que demanda algumas habilidades cognitivas e escrever outra. E aí você me pergunta... Tá, Loma, mas então como é que eu estudo a C1? E eu vou te dizer agora. Você estuda a C1 em alguns passos, tá? O primeiro passo é diagnóstico. Você tem que descobrir o que da norma padrão que você tá errando em suas redações. Então, Ana... Nas minhas redações, eu tenho errado crase. É o seu caso? Comenta aqui, por favor. Eu tenho errado concordância, regência, estrutura sintática. Tá querendo que uma frase truncada. Você precisa saber. Essa é a primeira coisa. Já vou acalmar seu coração agora. Você não precisa voltar pro primeiro ano do Ensino Fundamental e ser alfabetizado, alfabetizado de volta. Você não precisa pegar o livro do Ensino Fundamental e o livro do Ensino Médio e começar a estudar tudo. Se acalme. Por mais dificuldades que você tenha, você é um nativo da língua portuguesa. Você está imerso em um lugar que usa a norma padrão desde que você nasceu. Você era criança, tava o William Bonner lá, boa noite, no Jornal Nacional. E você tava ouvindo ele falar em norma padrão, sabe? Usar a norma padrão no Jornal Nacional. Que é, inclusive, a referência de norma padrão falada no Brasil. É o que tá nos telejornais. Então, você precisa o quê? Diagnosticar. A minha pergunta é, você sabe hoje o que você tá errando dentro da competência 1? É vírgula? É crase? Meu, não importa. Nem que você faça uma lista gigantesca, assim, tipo, desanimadora. Você tem que descobrir. Tipo, pensa assim comigo. A pessoa tem uma doença e ela quer tratar essa doença. Não tem como ela tratar isso se ela não diagnosticar, tá? A redação é a mesma coisa. Você precisa descobrir qual é o teu problema hoje sobre a competência de número 1. Então, essa é a tua prioridade agora. Primeiro, diagnosticar. Depois que você diagnosticar, você vai separar blocos de estudo. Você já tá familiarizado com essa expressão? Você sabe o que são blocos de estudo? Blocos de estudo são o período de tempo. Duas horas, uma hora, quatro horas. Eu faço blocos de duas horas na minha vida. É o que a gente chama, na verdade, de bloco de deep work. Dentro do meu método, as pessoas têm dois blocos de deep work. Deep work é trabalho concentrado. É trabalho intenso. Então, agora, por exemplo, você tá num bloco de estudos. Você tá num bloco de deep work. Se você tá concentrado, concentrada nessa live, você tá num bloco de deep work. Você vai pegar um bloco de estudo para resolver um problema do seu diagnóstico. Então, se no meu diagnóstico eu descobri que eu tô errando vírgula. No meu bloco de estudos, então, eu vou dedicar um período de tempo a estudar vírgula. Então, a gente não estuda norma padrão a partir da norma padrão para a redação. É o contrário. É do erro da redação para a norma padrão. E você vai atacar um ponto em específico. Você não vai querer estudar tudo de uma vez. Ah, eu vou ver aqui uma redação também como é que põe vírgula, crase, colocação pronominal, vocabulário e estrutura sintática não vai dar bom. Você vai ver uma vez. Então, você vai partir do diagnóstico, vai para o bloco de estudos e, em seguida, você vai fazer um bloco de escrita. Ah, antes de passar para o bloco de escrita, você pode perceber que um bloco de estudo não foi o bastante. Luma, comecei a estudar vírgula. Fiz um bloco de duas horas e não consegui ver tudo sobre vírgula. Faz mais um bloco. Luma, mas eu não tenho tempo. Se hoje você não tem tempo para bloco de estudos, significa que você está estudando o método errado de redação. Se hoje você não tem tempo, significa que você está estudando coisas que não importam tanto e deixando de estudar coisas que importam. Então, o bloco de estudo de competência 1, de norma padrão, ele tem que estar no teu plano de estudos. Ele tem que estar na organização do rolê. Se você não gabarita a competência 1, não é do nada que você vai dominar. Ah, Luma, mas a prática leva à perfeição. Isso é mito. Em redação, a gente precisa estudar. Não é só praticar, tá? Quando a gente só pratica, a gente passa o ano inteiro escrevendo redação ruim. Aí chega no ENEM e tira 700, 60, 800. Que não é uma nota tão ruim, mas também não é o 900 mais que a gente quer. Em seguida do teu bloco de estudos, você vai fazer um bloco de escrita. Que é o segundo bloco de deep work. O que significa isso? Não é porque você escreve redação hoje que você faz deep work de escrita. Por quê? Se você escreve redação indo pro Google pra pesquisar, já não é deep work. Se você escreve redação começando num dia e terminando três depois, quem passa por isso? De não conseguir escrever uma redação nesse dia. Isso não é deep work. O bloco de escrita é sentar o popô nessa careritia e só levantar quando terminar na redacione. Esse é o bloco de escrita. Tá? E aí eu entendo que quanto pior é o teu método de escrita, mais difícil é fazer esse bloco. Então talvez hoje você não esteja escrevendo uma redação inteira do começo ao fim de uma vez. Talvez hoje você tenta, não consegue, no outro dia tenta de novo, etc e tal. Mas tá tudo bem. Não é culpa sua. Você não tem um método de redação que funciona de verdade. Quer dizer, você não tinha. Porque a partir de agora a fada da redação tá na sua vida. Então a gente vai focar no que a gente tem controle e escrever uma redação do começo ao fim a partir de agora. Porque a gente sabe o que tem que fazer. Então, basicamente, é esse o rolê. Tá? É assim que estuda redação para a competência 1. É dividindo três etapas. Diagnóstico, dois blocos de deep work. Um bloco de estudo, um bloco de escrita. Você vai escrever uma redação do começo ao fim. E aí você vai fechar com o outro diagnóstico. Então essa redação, ela vai vir, né, corrigida. Esse é o ideal, que a tua redação venha corrigida. Porque a gente não consegue corrigir sozinha a competência da nossa redação, gente. Preciso ser muito sincera com vocês. Por dois motivos. O primeiro deles é que a gente tende a não ver erros na nossa própria redação. E o segundo deles é, você não é linguista. Você não fez letras. Você não estudou para corrigir, para ter o olhar clínico de norma padrão. Então é natural que hoje você não consiga fazer isso sozinho. E é natural que o teu diagnóstico não fique bom se você não tiver alguém corrigindo para você. Nesse diagnóstico, você vai voltar para cá e beber. Ok, eu continuo errando vírgula? O ideal é que não. O ideal é que esse bloco aqui, ó, de estudo, ele tenha sido tão bom que você não erre mais vírgula, tá? Esse é o rolê. É assim que estuda a competência, tá bom? Um beijo no seu coração. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela oportunidade de transformar a sua vida por meio de uma redação. 900 mais, 540 minutos sobre qualquer tema. Tamo muito junto nessa. E hashtag, chega de mentiras! Beijo e tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho